Olá, ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira, é um privilégio dividir esse momento com você e hoje uma daquelas edições para ficar marcadas na história. Não troca de canal, não vai dormir, fica ligadinho que eu tenho certeza que vai ser bem isso, vai edificar a sua vida e você vai aprender demais. Antes de apresentar os meus convidados, está aqui meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, arroba Zeca, underline Pereira. Além disso, deixo aqui para você as redes sociais do Vejam Só, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Em todas elas você nos encontra por programa Vejam Só. Vou destacar aqui o nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, porque lá você tem acesso a todo o nosso material, você tem acesso a programas antigos, aquelas entrevistas marcantes e também você consegue acompanhar as nossas gravações ao vivo, porque é lá no nosso canal do YouTube que nós transmitimos. Então se inscreva e ative as notificações. Não custa nada, totalmente de graça. Vai lá, faça parte dessa comunidade também. Aproveito para deixar aqui que o Vejam Só está também nas plataformas de áudio. Escolha aquela que você utiliza, sua predileta e procure por programa Vejam Só e lá você consegue nos ouvir no formato podcast, indo, voltando do trabalho, da escola, das atividades. Mais uma maneira aí de nos aproximarmos, tá bom? Então vai lá e escute o Vejam Só. Bom, deixa eu apresentar os meus convidados, depois nós vamos colocar o tema e começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, o pastor Paulo Henrique, ele que é lá do Seminário Batista Livre. Pastorzão, graças e paz. Graças e paz, Zé. Ótima noite, seja bem-vindo. Graças e paz, pastor Walter. Um prazer estar aqui com você, nessa companhia. Você que é a brilhanta esse programa, sem dúvida, é o maior e melhor programa de debate sobre teologia, a palavra de Deus, da televisão brasileira. Muito obrigado por esse convite. Estar aqui é sempre um prazer. Um tema que é bem discutido, né? Na cristandade aí, o bicho pegue. Você que tá aí, você gosta da resenha, né? Vamos juntos, Zé. Queria mandar um abraço pra todos os nossos alunos, queria mandar um abraço pra toda a galera do Seminário Batista Livre, todos os nossos inscritos aí. Você já tá chegando por agora, segue aí no Instagram, vai ter um conteúdo diário pra você. Eu tenho certeza que você vai crescer. Obrigado, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Vejam Só. Paulo, você sabe disso, a gente tem uma amizade. Te admiro muito pelo conhecimento, pela teologia. Obrigado pela generosidade. Mas, cara, eu preciso reconhecer aqui, você é um baita comunicador. Obrigado, cara, obrigado. Dos grandes, assim mesmo, assim, que a gente tem dentro da teologia. Então, pra você que nos acompanha, o Instagram é conteúdo bom, de qualidade, com um cara que sabe transmitir. Sim. Porque a gente tem essa divergência, né? Às vezes, a pessoa tem um conteúdo muito bom, mas não consegue transmitir. Não consegue comunicar. E você é um ótimo comunicador, Paulo. Parabéns, irmão. Zeca, obrigado pela generosidade, né? Ouvir isso de um comunicador é muito bom. A gente vem tentando fazer alguma coisa pelo reino pra levar a palavra de Deus a todas as pessoas que, de alguma maneira, nos procuram e, através das nossas vidas, procuram a Cristo. E isso é muito bom. Muito obrigado. Prazer estar aqui mais uma vez. A alegria é nossa, irmão, contar contigo. Tenho certeza que vai ser mais uma daquelas edições marcantes. Mas, bom, antes da gente entrar... Não é pra você se remover da cadeira, porque você tá do lado de estar. Então, se você se unir, vai ser dois contra um, hein? Você tá vendo aí? Já vota aí pra depois você me cobrar. Vou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Vou ficar aqui na minha aqui. Hoje eu não vou falar nada. Dá vontade, mas eu não vou falar. Ô, Paulo, vamos falar do Seminário Batista Livre? Passar as informações aí pra quem nos assiste. Mais uma instituição aí que vem crescendo, de qualidade, pra quem quer estudar teologia. Se você quiser estudar teologia e conhecer mais o Seminário Batista Livre, eu sou o coordenador do Seminário Batista Livre no Polo do Tremember, rua João Rios, número 206. Um abraço ao pastor Paulo Evangelista. Um abraço a todos os alunos do Polo Tremember e também lecionando em Guarulhos, em todas as unidades. Um pedacinho de São Paulo tem um lugar pra você estudar a Palavra de Deus. Zona Leste tem três lugares. Zona Norte tem um lugar próximo, dois agora. Portugal, Angola. Tem muito lugar pra você estudar a Palavra de Deus. Você pode acessar e conhecer mais. www.seminariobatistalivre.com Tem uma unidade do Seminário Batista Livre, o SBL, pertinho de você. São cursos de grego, de hebraico, fundamental, técnico, avançado em teologia, pós-graduação e interpretação bíblica e muito mais pra você aprender a Palavra de Deus. Acesse aí, www.seminariobatistalivre.com Você vai aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E você também pode achar o Seminário Batista Livre no Instagram, é... arroba SBL ou arroba Seminário Batista Livre. Vai ter uma unidade do ladinho da tua casa pra você estudar. Boa, tem as informações, inclusive eles já apareceram. Nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil oficial do Instagram pra você poder acessar e se tiver interesse, não só acompanhar o Ministério do Paulo, mas também se quiser estudar teologia no Seminário Batista Livre de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós recebemos também aqui nos nossos estúdios, ele que tem ganhado destaque nas nossas redes sociais. O pessoal gosta demais da participação do pastor Walter Regiane, ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, graças e paz, meu irmão, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. O pessoal te ama nas redes sociais. Devo falar isso. Graças e paz, irmão. Graças e paz, pastor. É um prazer, eu quero agradecer pela oportunidade, porque é uma oportunidade de nós falarmos a respeito do Evangelho, né? O Zeca tava elogiando o pastor Paulo Henrique, e antes de elogiar eu já tinha pensado, eu já tinha o pouco que eu conhecia, trocamos umas, algumas palavrinhas lá, e eu ia destacar a simpatia do pastor Paulo Henrique. Então, é um prazer conhecê-lo. Obrigado, pastor. Prazer estar aqui com o senhor. E é um prazer estar aqui. Espero que nós possamos colaborar para que as pessoas pensem. Boa, sem dúvida. Levar a reflexão, né? Levar a reflexão. Pastor Walter, vamos começar com as informações da igreja, por favor? A nossa igreja é Igreja Batista Reformada de São Paulo. Ficar na Rua Vasconcelos Drummond 203, no Ipiranga, em frente ao obelisco do Museu da Independência. Então, se vocês quiserem visitar a nossa página lá no YouTube, nós temos lá mais de mil pregações. E se você também quiser comparecer na nossa igreja, vai ser um prazer. Aí estão disponibilizando o número do nosso WhatsApp, você pode se inscrever lá nos grupos de WhatsApp da igreja. Assim, você pode receber os áudios das pregações da nossa igreja. Vai ser um prazer recebê-lo. Bom, estão aí as informações da igreja, os contatos, inclusive, que o pastor Walter citou, já apareceram para você. E vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram também. Chega por lá para você ter acesso, conhecer um pouquinho melhor da igreja, do ministério do nosso irmão também. Antes de colocar o tema, o pastor Walter, você não está destacado, né? Vou ter que perguntar, e essa camiseta aí, pastor Walter? Essa camiseta aqui é em homenagem aos passapanistas. Aqui é passando pano para Armínio, o cara que diz que é calvinista, mas fica passando pano para Armínio. Então, meus amigos, meus colegas que são passapanistas, eu resolvi fazer uma homenagem para eles nesse programa aqui. Ah, então o problema desse grupo é o cara que se diz calvinista, mas passa pano para Armínio. É, fica passando pano para Armínio. É os quintacolunas. Passapanista é muito bom. Eu tenho outras camisetas também, passando pano para Wesley, passando pano para Billy Graham. Sobrou até para o Billy Graham, pastor? Tudo do mesmo time? Meu Deus do céu. Boa. Então, aí, então, para você ver o que espera no programa de hoje, meus amigos. O programa está aí perdido. Vamos lá, então vamos para o tempo. Vamos para a teologia. Vamos entrar no nosso debate. Está aí já para você. Expiação universal versus expiação limitada. Qual delas responde ou explica melhor o ensinamento bíblico? Como é que nós vamos fazer? Meus convidados vão responder a nossa pergunta a tema. Tempo livre nessa primeira participação, tá bom? Depois, as intervenções terão quatro minutos, tá? Nossa produção vai marcar o tempo e eu vou avisando aqui para a gente dividir igualmente a participação dos nossos convidados. Tá certo? Pastor Paulo começa esse bloco. Depois, na sequência, o pastor Walter. No segundo bloco, a gente inverte. O pastor Walter começa e o pastor Paulo vai ter, então, o privilégio de encerrar o programa da noite de hoje. Então, vamos lá, Paulo. Bom, queria que você respondesse a nossa pergunta. Qual das duas expiações aí que representa melhor o ensino bíblico e se Jesus morreu por todo mundo ou só pelos eleitos? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito interessante que, ao longo da história da igreja, ela vem sendo discutida no seio da igreja, não apenas dentro das cátedras, mas também dentro das universidades, dentro das escolas, divide opiniões calvinistas ou calvinismo e arminianistas ou arminianos, vão discutir acerca de alguns textos, de alguns pontos, a saber que a expiação, ela começa como figura, e aí nós trabalharemos a ideia de tipo e antítipo no primeiro testamento. Em hebraico, nós vamos chamar de capará, que seria, então, a ideia da expiação. Além da expiação ilimitada e a expiação universal, também conhecida como expiação ilimitada. Eu entendo que a expiação feita por Jesus é uma expiação universal, ou seja, é uma expiação ilimitada, é uma expiação que foi feita para alcançar todas as pessoas. E eu começo, então, na verdade, com a chamada. Seria muito ruim ou muito desonesto ou muito desleal da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao chamar todas as pessoas para o seu reino, chamando, eliminar algumas. Então, a expiação universal ou ilimitada se faz necessária e obrigatória baseado no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que é o texto da chamada. E o texto que é conhecido de todos, o texto grego diz assim, A expiação precisa ser baseada nessa chamada aqui, que eu vos aliviarei. Qual é o alívio para quem está em pecado? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Essa teologia paulina também é teologia joanina e a ideia da teologia de Cristo aqui. Se eu me achegar a Cristo, eu terei o alívio e o descanso. E esse descanso é passado, presente e futuro. Então, a expiação, o poder que ela tem é de eliminar os pecados passados. E ele fala, do seu passado eu não me lembrarei mais, do seu pecado eu não me lembrarei mais. E eis que tudo se fez novo. Eu me torno uma nova pessoa a partir do batismo, publicamente esboçando ou expondo isso para todas as pessoas. E a partir dali eu vou viver uma nova vida com Cristo. Então, para mim, a chamada universal garante, então, a expiação que é universal e, portanto, uma expiação ilimitada. Boa. Só fazendo uma contribuiçãozinha assim, a gente colocou universal exatamente pelo programa para chamar atenção, porque gera mais engajamento, mas talvez até o termo técnico ilimitada fique mais correto para a gente não confundir com a salvação. Só para falar, né, o termo, porque às vezes alguém fala assim, ah, mas não conheço como esse termo aqui. Então, a gente, como pensa na ideia da academia, a gente põe lá, mas está bem certinho. Porque às vezes pode confundir com a salvação universal. Exatamente. E é por isso que às vezes, normalmente, não usa esse termo porque não quer cair no universalismo, que daí é um erro. Quer dizer, é um erro, né? Sim, sim. Então, tá bom. É um erro teológico. Não, porque às vezes fala que é um erro, o cara não acredita. É o cara que acredita daquele jeito, não se pera aí. Aí eu estou mal. Bom, então, estão aí as observações iniciais do pastor Paulo. O pastor Walter vai ter também a oportunidade de responder a nossa pergunta. Pastor, vamos lá. Tempo livre, tá? Nessa primeira participação. A mensagem da cruz é a mensagem fundamental do evangelho. É a mensagem fundamental das escrituras. O que Cristo fez na cruz é a principal doutrina cristã. Então, essa luta contra a cruz de Cristo é uma luta que vem desde o início do cristianismo. Quando Paulo vai escrever lá para os Gálatas, que ele não passa pano para os Gálatas, ele passa, ele dá uma passada de pano para todas as igrejas. Até para a igreja de Corinto, que tinha problemas gravíssimos lá. Ele elogia alguns aspectos daquela igreja. Mas para a igreja de Gálatas não tem. Por quê? Porque eles estavam atacando a suficiência da morte de Cristo na cruz. Acrescentando algo à morte de Cristo. Então, lá no caso, era a circuncisão, o trabalho dos judaizantes. E essa luta contra a cruz de Cristo não parou lá na igreja de Gálatas. Ela acompanha toda a história da igreja com as suas heresias. E por detrás de todas as heresias tem essa luta contra a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso vai aparecer muito forte também lá no Conselho de Trento, após a Reforma Protestante, em que começaram a combater a ideia de que Cristo tinha morrido apenas pelo seu povo, apenas pelas suas ovelhas, apenas pelos seus eleitos. E colocaram ali aquela expiação geral, aquela expiação ilimitada, aquela expiação universal. Olha, não tem problema nenhum a pessoa acreditar nessa expiação ilimitada, nessa expiação universal, desde que ele admita que ele é universalista. Cristo morreu por todos, portanto, todos serão salvos. O problema está quando a pessoa declara que Cristo não morreu por todos, que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos. Porque todas as afirmativas a respeito daquilo que Cristo fez na cruz são ações terminativas, imperativas. Ele fez, ele salvou, ele justificou, ele resgatou, ele comprou, ele remiu, ele expiou, ele substituiu, ele propiciou, ele satisfez, ele libertou, ele cancelou a dívida e ele reconciliou. Não ficou nada para ser feito depois. Então, a morte de Cristo, a morte de Cristo é uma morte perfeita, é uma morte eficaz. Por isso que a última palavra de Cristo na cruz, um pouquinho antes da sua morte, é está consumado. Toda obra de salvação do homem foi feita na cruz do Calvário. Ali, ele deu plena salvação ao seu povo, às suas ovelhas, à sua igreja. Boa, então, as considerações iniciais, só para entender, o irmão acredita que quem defende a expiação ilimitada, por consequência lógica... Tem que ser universalista. Tem que ser universalista. Se a pessoa crer que a obra de Cristo foi perfeita e eficaz, necessariamente ele precisa ser universalista. Agora, se ele não for universalista, ele está negando a eficiência da morte de Cristo. Tá. De repente, a gente pode começar até por aí, Paulo, a sua próxima fala. Mas deixa eu só aproveitar e abrir a participação do nosso internauta lá no Instagram também. Então, acesse o nosso perfil do Instagram e vote e participe das nossas enquetes. Põe na tela aí a pergunta que a gente deixou lá, para você nos ajudar. Tá aí, ó. A morte de Cristo foi para todos os seres humanos, né, obviamente, ou apenas para os eleitos. E aí você tem duas opções. Primeira delas, todos. Segunda delas, eleitos. Tá? Vote. Participe. Aí, na postagem seguinte, você consegue, inclusive, justificar a sua escolha. Ah, eu acho que são todos por conta disso, só pelos eleitos por conta daquilo. Vai lá, participe. Ajude na construção. Tá bom? Meus irmãos, vou voltar a fala para vocês. Três, quatro minutos a partir de agora, para cada contribuição, para a gente deixar justo e criar mais dinâmica aqui e conseguir ouvir um pouquinho melhor. Então, atenção, produção, para marcar o tempo. Vamos lá, Paulo. Aí você me... Eu te aviso, eu te aviso. Pode ficar até bom. Bom, a primeira questão é a seguinte. Se eu acreditar que o sacrifício de Jesus foi perfeito, eu tenho que acreditar no universalismo? Eu não entendi isso. Então, por exemplo, o senhor não acredita que o sacrifício de Jesus foi perfeito, para não ser universalista? É uma questão que o senhor colocou, achei um pouco controverso. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim. Pois também Cristo morreu uma vez, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito. Quando ele fala em justos, ele não coloca que Cristo morreu por alguns. Por quê? Porque se na cruz Jesus, se o sacrifício de Jesus na cruz fosse só para os eleitos ou para alguns, esse sacrifício seria inviável, incapaz e incompleto. Então, quando Jesus chama, vinde a mim todos os que estão cansados, é lógico que alguém em sã consciência vai falar que não se sente cansado, vai falar que não precisa de Cristo Jesus. Então, o sacrifício na cruz do Calvário, sim, ele é para todas as pessoas, mas esse sacrifício vai se fazer efeito para quem reconhece esse sacrifício. E é o que fala, então, o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, que é um clássico da teologia. O texto grego diz assim. De fato, o texto trabalha com pergunta, ele fala, de fato, Deus presenteou, enviou o seu único filho, para todo aquele que nele, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe o ato da salvação, que é Jesus se entregar por nós, sofrer até o Calvário, morrer e ressuscitar o terceiro dia. E existe o ato do reconhecimento desta morte para que eu possa ser salvo. Então, ele fala assim, existe o ato de salvar, é o Salvador que faz, e existe o ato de ser salvo para todo aquele que nele, crendo. Quem é o aquele? Qualquer pessoa que reconhecer esse sacrifício na cruz do Calvário. Então, esse sacrifício na cruz do Calvário, ele é universal. Porque Jesus não fala assim, olha, você vem, mas você não vem. Você vai, mas você não vai. A morte de Jesus está para todas as pessoas, porém, nem todas as pessoas vão acreditar. E parece que Paulo vai entender muito bem disso, e ele fala assim, a salvação vem primeiro do judeu e depois do grego. Só que lá na frente, ele fala assim, não há judeu, nem grego, nem homem e nem mulher. Porque todos, de novo, são um diante de Cristo. Então, significa que se a salvação vem do judeu, Jesus vai salvar só o judeu? Não. Porque não tem judeu, nem grego, nem homem e nem mulher. Para quem é a salvação? Para quem gera o efeito da salvação? Para quem se arrepender, para quem se converter e para quem seguir a Jesus. Porque a chamada universal concluindo, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados que eu vos aliviarei, aprendei de mim, permanecei, pois, em mim, e ide. O ide é o resultado que a cruz fez exatamente o efeito em mim. Perfeito. Vamos lá, pastor. Quatro minutos. Esse chamado de Cristo é um chamado autêntico, verdadeiro, para todas as pessoas. Mas nós sabemos bem que se não for acompanhado da força do Espírito Santo, o Espírito Santo arrancando o coração de pedra e colocando o coração de carne, ninguém quer saber de Cristo. Eu testemunho isso, que as pessoas, em geral, elas não querem saber de Cristo. Você que está ouvindo, você testemunha. Fale de Cristo para o seu amigo lá no trabalho. Fale de Cristo para os seus familiares. Fale de Cristo para os seus colegas de trabalho. Eles não querem saber de Cristo. Eles só vão querer saber de Cristo quando o Espírito Santo tocar essas pessoas. Quando o Espírito Santo buscar essas pessoas. Depende disso. Senão, o homem não quer saber de Cristo. Ele é inimigo de Cristo. Agora, a fé, a fé que é necessária para ir a Cristo, também é um dom. É um dom de Deus. Todas as coisas necessárias para que a pessoa vá a Deus, vem de Deus, vem do Espírito Santo. O arrependimento vem de Deus, a fé vem de Deus, a perseverança vem de Deus, as boas obras vêm de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Agora, o texto-chave aí dessa expiação limitada, que Cristo não morreu por todos, está lá em Isaías 53, 11 e 12, que diz assim. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Terminado, justificará. E as iniquidades deles levará sobre si. Aqui não tem nada de depende, depende da pessoa, depende do que ela fizer. Não, está encerrado aqui. Pelo que lidarei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos, repartirá a ele o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, tudo que nós vamos falar a respeito da morte de Cristo, nós precisamos falar a respeito dessa perfeição que é a morte de Cristo. Então, Cristo morreu por todos os pecados de todo o seu povo, de todos os seus eleitos. Porque se Cristo tivesse pago pelo preço dos pecados de todos os homens, todos os homens seriam salvos. Isso está errado, isso é uma heresia. Mas, pelo menos, é inteligente. Ele morreu por todos, pagou por todos, todos são salvos. Agora, se ele morreu para salvar e morreu pelos pecados e nem todos serão salvos, logicamente, ele morreu e ele pagou para esse povo exclusivo, aquele povo que ele recebeu de seu pai. Foi em favor dessas pessoas que ele se entregou. Um minuto. Um não, um minuto ainda. Então, essa questão do universalismo e dessa expiação universal, essa expiação ilimitada, ela tem coerência, embora esteja errada, quando a pessoa acredita que todos serão salvos. Caso contrário, a morte de Cristo é insuficiente. Aí que está a heresia. Você, entre aspas, acreditar que Cristo morreu para salvar, mas que ele não salva ninguém. Que Deus é esse? Que Cristo é esse? Que vem para cumprir uma missão do pai e não cumpre a missão do pai, dependendo do homem, para completar aquilo que Cristo fez na cruz? Isso é um verdadeiro absurdo. É igual o salva-vida que vai salvar alguém que já está praticamente morto lá em alto mar e ele chega lá e pergunta se aquele semi-morto quer ser salvo. Logicamente que não. Ele simplesmente arrasta a pessoa para a praia e traz ela, quer ela queira, quer não. E é assim que Cristo faz com as suas ovelhas. Ele manda a força do Espírito Santo e ele traz essas pessoas a fé e o arrependimento e salva essas pessoas completamente. Boa. Vamos lá, Paulo. Quatro minutos por mão. Pastor Walter, gostaria que o senhor me respondesse uma questão. O senhor usou o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Até me admira, achei que o senhor ia usar, acredito que deve estar no seu esboço, de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que trabalha com essa mesma ideia do muitos, né? Então, na interpretação que o senhor fez, na leitura que o senhor fez do texto, o senhor está dizendo que ele morreu por muitos e não por todos, né? Então, o senhor troca aí a expressão por muitos e não por todos, mas o texto não está dizendo isso que o senhor está interpretando. Vamos trabalhar o texto aqui. Isaías, capítulo 53, versículo 12, o texto hebraico diz assim. Essa expressão aqui no hebraico que trabalha a ideia de muitos. Essa expressão, Rabin, vem de Rav, na verdade, que significa abundante, né? Significa abundante. E essa expressão abundante, que na tradução que o senhor leu, não sei que tradução seria essa, que vai trazer a ideia de muitos, na verdade, o que é um adjetivo, né? Esse é um adjetivo feminino que vai dar a qualidade dessas pessoas que o texto, na verdade, é uma profecia se referindo a Jesus e vai apontar a ideia de abundante, né? Ou seja, quem lida com a profecia, o texto de Isaías aqui, eu não trabalho nem o proto-Isaías, o duo-Isaías ou o trito-Isaías, né? Eu não trabalho com essa ideia dos três Isaías aqui. Eu trabalho como escritor só, então, com relação a isso, eu não pode ficar despreocupado. Agora, a questão é a seguinte, como o texto é uma profecia e o texto está dando ênfase no trabalho de Jesus em salvar, os alcançados que terão os pecados perdoados, por ele não saber a quantidade de pessoas, ele trabalha com a ideia de Rav ou Rabin, ele vai trabalhar a ideia de muitos ou abundante, mas ele não exclui nenhum outro porque ele não consegue delimitar quais são e é por isso que ele trabalha com adjetivo. Senão, ele teria utilizado a expressão alguns ou ele teria utilizado um substantivo. Aonde que o senhor coloca a palavra muitos aqui, dentro desse adjetivo, como os eleitos? Porque na fala do senhor, o senhor disse, então, que esse texto se refere na profecia, porque o texto é uma profecia, nem é o ato consumado em si, tá? Por profeta, ele está falando do evento futuro, o evento futuro só vai acontecer lá na cruz do Calvário. E esse texto, na leitura do senhor, invalida, então, tanto a chamada universal quanto o João 3,16. E ainda tem mais o texto de Paulo ainda que eu vou deixar para a próxima fala. Então, eu queria que o senhor explicasse para mim como que esse adjetivo, na fala do Isaías, está chamando os eleitos, que não tem no texto, e não a todos, como ele diz em abundante, porque ele não está lá, ele não sabe. Ele foi ordenado, toda a profecia vem do alto, Deus deu o conhecimento para ele, de uma ação que é de Cristo, está claro aqui no texto. Agora, ele não está dando ênfase às pessoas, e por isso que ele trabalha a ideia de uma abundância, ou seja, é um número incontável, né? Como é o número incontável do Apocalipse, por exemplo. Então, essa é a minha fala, nem vou usar o tempo todo. É, tem um minuto ainda. Já deixo concluindo e faço essa pergunta para ele. Boa. Tá aí, pastor Walter, quatro minutos por mão. É que a gente, quando vai interpretar as escrituras, quando a gente vai usar as línguas originais, quando nós vamos usar qualquer ferramenta exegética e hermenêutica, a gente parte do pressuposto de que a obra de Cristo na cruz foi perfeita, que ele é Deus, que ele ficou satisfeito, que a obra dele foi suficiente. Esse é o pressuposto. A gente não julga Deus, fala assim, não, eu não concordo com isso. Então, deixa eu utilizar aqui algumas ferramentas para desvizer isso que Deus disse. Não dá para exigir, né, Zeca? Não, 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 não. Ela só pode continuar, fica tranquilo. Porque isso que a profecia de Isaías diz, ela é confirmada lá, por exemplo, em Mateus 1, 21. Ela dará-los um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo. O seu povo. Mateus 1, 21. Em Mateus 20, 28, diz assim, assim como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, essa palavra resgate, ele resgatou. O resgate, ele nunca vem acompanhado de uma atitude de quem é resgatado. O resgatado aqui, ele é passivo no ato aqui. Então, Cristo nos resgatou na cruz. Nós não temos participação nisso, a não ser uma participação passiva. Mateus 26, 28. Pois isto é o meu sangue. O sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso aqui Jesus está falando 700 anos depois da profecia de Isaías, confirmando aquilo que Isaías falou. E depois nós vamos ver lá em Marcos 14, 24. 24 diz assim, isto é o meu sangue. O sangue do pacto, que por muitos é derramado. Então, quando nós vamos ler as escrituras, nós partimos do pressuposto de que a palavra de Deus, ela revela a Cristo. Ela revela a sua obra. E é uma obra perfeita. Nós não partimos das escrituras, para as escrituras, com pressupostas. Ah, isso eu não concordo. A pessoa pensa assim, é inadmissível que Cristo não tenha morrido para todos. É inadmissível que Cristo não dê oportunidade para todos. É o que diz as escrituras. Ele não dá oportunidade para todos. Ele veio para resgatar o seu povo. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. É um relato lá da Segunda Guerra Mundial. Eles gastam bilhões para resgatar um soldado. Centenas de soldados morrem para resgatar um soldado. Então, guardadas as devidas proporções, acontece assim, Cristo veio para buscar as suas ovelhas. Veio para buscar o seu povo, aqueles que lhe pertencem. E lá em João, João ele vai falar assim, Vocês não me dão ouvido? Vocês não querem saber de mim? Porque vocês não sois das minhas ovelhas. Então, essa questão é fundamental no Evangelho. Cristo fez uma obra completa na cruz do Calvário. Cristo morreu para nos redimir. Cristo morreu para nos comprar. Cristo morreu para perdoar todos os nossos pecados. Achar que Cristo morreu por alguém e esse alguém não será salvo e ele será punido eternamente, é nós acreditarmos na dupla punição. Deus pune o filho e depois pune o pecador. Então, isso não acontece. Por quê? Porque aqueles a quem Cristo substituiu, aquele a quem Cristo comprou na cruz do Calvário, eles serão salvos. E aqueles por quem Cristo não morreu, eles serão penalizados. Boa. Vamos lá, Paulo. O senhor trabalhou a questão do... Que o senhor achou que tinha que trabalhar, mas, infelizmente, com todo respeito e carinho, o senhor não respondeu a minha pergunta. E aí, o senhor disse, parece que o senhor está falando que quando a gente está fazendo o uso aqui do texto grego, do texto hebraico, a gente quer tentar invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Mas, assim, de forma nenhuma, eu estou tentando invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. É para salvar toda a humanidade, conforme reza João, capítulo 3, versículo 16. Então, a pergunta que eu fiz para o senhor foi a seguinte. Perguntei do adjetivo, falei que o escritor não sabia quem seriam os salvos, e aí o senhor veio para trazer o cumprimento da profecia que falava da virgem, e aí não tinha palavra muito ali, nem os eleitos. Eu perguntei para o senhor sobre os eleitos em Isaías, capítulo 5, Isaías, capítulo 53, versículo 14. O senhor também não mostrou a palavra. Então, na fala anterior, ficou o eleito, mas no texto o senhor não leu. Vamos continuar aqui. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, eu queria mandar um abraço para toda a comunidade brasileira na França. Eu estive na Europa ministrando um seminário, cheguei recentemente, queria mandar um abraço para o pastor Jerry, para o pastor Frank, que Deus abençoe. E eu vou ler esse texto em francês, mas não tem nada de aparecer, mas depois eu vou trabalhar o grego para mostrar outra versão do que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14, diz assim, que morreu por todos. Em outro idioma. Tos assim somos mortos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, porque Cristo morreu, porque Cristo morreu, uma vez por todos. Olha o que o texto está dizendo. De novo. Ó, vamos ler aqui, ó. Olha o que o texto está dizendo. Porque às vezes, Ozeca, fica assim, ah, mas está só na sua palavra, está só na minha palavra. E às vezes, quando a gente vai olhar o texto, o texto não está falando isso. Então, o que o texto diz? O texto diz o seguinte, deixa eu só colocar aqui no, nesse texto aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Versículo de número 14. O verso de número 14, diz o seguinte, Está aqui. Porque o amor de Cristo que nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos. Está claro aqui. Logo, todos morreram. E aí o versículo 15 diz assim, na mesma sequência. Então, ele fala que ele morreu por poucos, ou por alguns, ou pelos eleitos, por todos. E ele morreu por todos, de novo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a grande questão é a seguinte, para ficar claro, quando o texto fala que ele morreu por alguns, ele não está... Por que ele tem que morrer, então, só pelos eleitos e não por aqueles que iam de se arrepender? Uma coisa que o senhor falou também na fala anterior que me chamou bastante a atenção é que o ato de salvar só envolve o salvador e não envolve quem será salvo, que é um alvo. Peraí, então ele morreu por ninguém? Não faz sentido. Todo o batismo e todo o ato de salvar envolve quatro elementos. Primeiro, o propósito. Qual é o propósito de salvar alguém? Porque todos nós somos obra da criação dele. Todos morreram em Adão, todos vão ser vivificados em Cristo e precisam, sim, se arrepender, porque senão Mateus capítulo 24, versículo 13, não ia fazer sentido. Quem perseverar até o fim, aquele, qualquer pessoa, que perseverar até o fim, será salvo. E a palavra grega ali é rupomone, é remar contra a maré. Vai concluir, Paulo. Então, ele exige de quem foi alcançado pela cruz uma permanência, tanto é que Hebreus capítulo 6, versículo 2 em diante, vai falar que alguns que experimentaram o poder do Espírito Santo, que o senhor mencionou na anterior, mas eles saíram, eles se desviaram e abandonaram aquilo que já tinham experimentado. Ou seja, eu preciso, sim, me manter e esboçar uma reação para que essa salvação seja a futura. Por quê? Concluindo dizendo o seguinte, quem perseverar até advérbio de tempo o fim, o alvo, será salvo. A salvação também é apontada para o futuro. Então, é um pouquinho complicada essa fala do senhor. Vamos lá, pastor. Quatro. Então, todo o malabarismo aí, usando grego, usando francês, etc., Malabarismo. É para tirar a glória de Cristo, para dizer que é o homem que vai receber a sua coroa se ele tiver fé, se ele se arrepender, se ele perseverar, se ele se batizar, se ele... Qualquer coisa. E, na realidade, todas essas coisas. A fé é necessária? Sim. O arrependimento é necessário? Sim. A perseverança é necessária? Sim. Mas tudo isso é do de Deus. É como eu convidar o Zeca, por exemplo, e o pastor Paulo para ir na minha casa, mas eu exijo deles que eles venham com determinado carro, com uma determinada roupa, com determinado chapéu, com determinado sapato e tal. Só que eu mando tudo isso para eles. Eu forneço isso para eles. Eu exijo, mas eu forneço. Então, Deus é assim também. Deus tem as suas exigências. Deus tem as exigências. Só que é Ele que supri o homem através do Espírito Santo. É Ele que dá fé, é Ele que dá arrependimento e é Ele que guarda o homem para que o homem não caia. Essa que é a questão. Então, o pressuposto, de novo, é esse. Ah, olha, Deus não pode ser assim. Ah, o homem tem que ter participação. Então, como é que nós vamos justificar essa questão aí de que Cristo morreu apenas pelos seus eleitos? E quando eu li lá Mateus a anunciação de Cristo, ele fala assim, porque Ele salvará o seu povo. É somente um sinônimo de eleito, porque Jesus lá em João 6, ele fala assim, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum, nenhum quem? De todos aqueles que Ele me deu. Quer dizer, Cristo veio para buscar aqueles que Ele recebeu do Pai, as suas ovelhas, e é em favor desses que Ele dá a sua vida, que Ele entrega a sua vida suficientemente, definitivamente, perfeitamente, eficazmente. o homem não vai receber glória na sua salvação. O homem que pensar que vai chegar lá e vai entregar seu currículo para Deus para ficar diante dEle, nem vai ter essa oportunidade. Ele vai ser exterminado, porque somente Deus, somente Cristo, somente o Espírito Santo recebe a glória pela salvação. Eu vou aproveitar que o pastor Paulo mandou aqui algumas cumprimentos, eu quero cumprimentar quatro pessoas. o reverendo Abraham de Graff, o reverendo Ademir Ferreira, eles são da Igreja Reformada, e o reverendo Everton Tokakil. Eles fazem um trabalho excelente no resgate das proposições dos cânones de Dorte, colocando, dando aos cânones de Dorte o seu devido valor, que considerou todas essas doutrinas arminianas e católicas romanas, porque essa questão da expiação ilimitada, essa questão da expiação universal, é uma doutrina católica romana, que elas foram decretadas lá no concílio de Trento, e depois elas foram trazidas novamente através dos remonstrantes dos discípulos de Armínio. Então, a pessoa pode acreditar nessas coisas. Agora, ele pode, ele precisa admitir que ele está defendendo uma doutrina católica romana, uma doutrina papista, uma doutrina do concílio de Trento. E eu gostaria também de mandar um abraço para o meu amigo Nathanael Ferreira Farias, que também tem lutado aí na defesa do Evangelho e dessas doutrinas protestantes. Então, a doutrina da expiação limitada é uma doutrina protestante. A doutrina da expiação ilimitada é uma doutrina papista, uma doutrina católica romana. Vamos lá, Paulo. É, eu acho que o debate saiu do âmbito teológico, porque, assim, o pastor ataca o conhecimento de outrem, então, você não pode usar o grego, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento. Você não pode usar o hebraico, que é a língua que Jesus falava. Você não pode usar o francês, que é uma língua que você domina. Então, quer dizer, o senhor é formado em teologia e sabe que a primeira regra da exegese é fazer a exegese e a análise de um texto de origem. Então, assim, o fato, se o senhor não conhecer, eu acho que é deselegante atacar quem conhece para ferir a cruz de Cristo. E, de antemão, eu não fiz uma citação aqui de nenhum papa e de nenhum pai da igreja, não, só um minuto, estou na minha fala, de nenhum pai da igreja, precisa dizer que essa doutrina bíblica que eu estou usando o texto da Bíblia. João 3,16 não foi escrito por nenhum papa para dizer que isso daqui, atacando o arminianismo de uma forma incoerente, mas vamos lá. João capítulo 15, versículo de número 5, continuando com a Bíblia, tá bom? Eu uso só o português se o senhor quiser. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu fiz a pergunta para o senhor no Isaías, em hebraico, o senhor não me respondeu, fiz em grego, o senhor não me respondeu, agora eu vou fazer em português, espero que o senhor responda sem me atacar, só usando o texto. Esse C é condicional. O texto está falando que ele forçou, porque do jeito que o senhor está dizendo, ele força alguém a permanecer. Então, de novo, se alguém permanecer em mim, do versículo 5 até o versículo de número 14, tem mais de 10 C, ou seja, a ação não é demandada dele, mas é de quem é o alvo. Vou continuar lendo o texto. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês nada podeis fazer. Versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, seca, tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Eu queria entender aqui se esse C aqui que ele está dizendo que eu posso permanecer ou não, alguém está forçado. Onde que o texto força eu permanecer aqui ou não? Porque essa ação de permanecer não é dele, é de quem precisa permanecer, no caso, o alvo, que sou eu que preciso ser salvo. Porque o senhor falou assim que não, só vai permanecer quem ele quiser, só vai permanecer os eleitos. Esse C aqui é condicional e está estritamente ligado a quem está do outro lado. Queria que o senhor me respondesse, mas só no texto aqui, sem levar para o pessoal, de preferência. Foi? Foi. Pode marcar o tempo, quatro minutos, pastor. Eu não fiz nenhum ataque pessoal, nós estamos no campo das ideias. Não, mas eu não fiz o uso, eu não fiz o uso do nome catolicismo, o senhor falou que quem defende isso está defendendo o catolicismo, eu não fiz o uso. Claro, claro. Então o senhor está marcando, falando que eu não estou defendendo. Isso não é novidade, isso não é novidade. Então, mas o senhor está, com todos os pecados, isso está equivocado. No sínodo de Dorte, no sínodo de Dorte, já foi apontado que aquelas doutrinas eram doutrinas católicas romanas, inclusive armínio. O Calvino defendia a expiação limitada? A limitada? Sim. Claro, óbvio. Prova para mim. Não, não, como que eu vou provar? Ué, mas o senhor não está defendendo o catolicismo? Não, mas eu estou... Não, mas eu estou falando que sim. O que fez é uma pergunta para mim. O Calvino defendia? Defendia, sim. O senhor está falando não. Então, o senhor tem que provar que não. Não, o senhor que está dizendo que sim, o ônus da prova é do senhor. Isso é um dos cinco pontos do calvinismo. Então, prova que a arminia... Não, você está querendo dizer, deixa eu responder a sua pergunta. Tá, fica à vontade. Seguinte, não é ataque pessoal. Não, fica tranquilo. Não tem nenhum ataque pessoal para o senhor chorar. É o seguinte, essa tática do grego aí é uma tática... Não é tática, eu sou professor de grego, tá? Eu posso responder? Não é tática. Eu posso falar? Mas não é tática. Eu posso falar? Mas não é tática. Ozeca, por favor, desconta meu tempo aí. Tá, vamos até começar de novo. Pode começar o tempo de novo. Vamos lá. Tática? Não entendi. Essa tática do... Não, vai daqui mesmo. Quatro minutos, pode responder. Essa tática do grego, utilizar grego, utilizar essas ferramentas aí, é uma tática dos arminianos testemunhas de Jeová. Nossa. Então, eles fazem o seguinte, os arminianos testemunhas de Jeová, eles pegam um pressuposto que eles têm lá e falam assim, não, nós precisamos provar que Jesus não é Deus. Então, eles vão lá no grego e pegam lá um sinônimo que adequa a doutrina deles e lasca. Não, essa daqui foi transmitida, foi transliterada errada, foi traduzida errada, então vamos mudar isso daqui. E é isso que os arminianos fazem também. Eles pegam aí todas as ferramentas, para quê? Para dizer que Cristo não realizou uma obra eficaz na Cruz do Calvário, que a obra de Cristo não foi perfeita, não foi definitiva. Então, eles pegam, eles dão aquele nó, dão aquela cambalhota para o quê? Para depreciar a obra de Cristo na Cruz do Calvário. Olha, você quer fazer um curso de grego para te auxiliar a provar que Cristo é Deus, que Cristo teve uma morte efetiva? No YouTube, tem um curso completo lá com 247 aulas da escola Charles Spurgeon. Você vai fazer um curso excelente de grego, mas você não pode utilizar o grego contra Cristo, contra a palavra de Deus. Você precisa usar essas ferramentas para defender o Evangelho, não ir contra o Evangelho. Agora, eu queria ler aqui o Conselho de Trento, seção 6, capítulo 3, artigo 795. Embora tenha morrido por todos, não obstante, nem todos recebem o benefício da sua morte. Essa doutrina, Armínio leva para os seus alunos e os seus alunos levam lá para a Dorte, fazendo o quê? Depreciando a morte de Cristo. Por isso que lá em Dorte, eles foram considerados heréis. Essa doutrina da expiação universal, da doutrina da expiação ilimitada, é uma heresia, porque ela fere uma doutrina basilar do Evangelho. Foi? Quer quatro minutos? Quer começar o promete? Pelos católicos? Não, não, na verdade é o seguinte, eu quero... Eu quero o testemunho de Jeová, o dia que o testemunho... Traz um testemunho de Jeová aqui que sabe grego para debater comigo? Qualquer testemunho de Jeová aí, traz o Atafona para debater comigo, eu falo teu nome, traz o Atafona, o Adriano não sabe grego. Qualquer testemunho de Jeová que ele citou que sabe grego, eu não conheço nenhum. O Queirovim, qualquer um. Mas tá bom, vamos lá. É, tem o nome, eu cito os nomes aqui, não tem problema. Bom, na verdade, eu queria dizer o seguinte, eu fiz uma pergunta para o pastor Walter, e de novo, assim, eu tô só sendo ignorado, porque eu fiz uma pergunta para ele de novo, onde que mostra que Calvino defendia a expiação limitada e ele não mostrou, não tem, né? Na verdade, eu queria mostrar aqui o doutor Olson, ele vai dizer o seguinte, sobre o Calvino falando da expiação limitada ou da expiação universal. Calvino, estou de acordo com o entendimento comum de que ele somente suportou a punição de muitos porque sobre ele foi colocada a culpa do mundo inteiro. Torna-se evidente por outras passagens, especialmente o capítulo 5 de Romanos, que muitos, algumas vezes, denota todos. Isso aqui é Calvino, tá? Como vemos, a gente pode observar que ele não tem essa visão que, inclusive, é colocada no concílio, tá? De novo, devemos observar, contudo, que Paulo não constrata aqui o número maior com os muitos, pois ele não está falando de grande número de raça humana, mas argumenta que, visto que o pecado de Adão destruiu muitos, todos, a justiça de Cristo não será menos eficaz na salvação. Então, assim, fica incontestável nas palavras de Calvino, fica incontestável nessa ideia da salvação, que ele não defendia isso, que ele não abordava isso, que o calvinismo vem fazer depois de muito tempo. Por quê? Porque, na verdade, essa ideia, Zeca, ela vai ser difundida posteriormente por Edwin Palmer, que vai sugerir essa ideia que todos não são todos. Então, assim, não é conhecimento de grego, é conhecimento de história, conhecimento da teologia. Isso tem um pontapé inicial, né? Na verdade, ele nunca se posicionou com relação a... Ele falou assim, com todas as palavras, esse texto de Isaías 53, esse texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, para Calvino, nunca foi essa a ideia de que ele morreu para alguns e ou para alguns eleitos, né? Mas, assim, só uma questão de informação, é uma exigência, inclusive, na formação da teologia, pelo menos, uma formação de 15 anos atrás, você teria que escolher, inclusive, para qualquer pessoa que deseja fazer um mestrado ou um doutorado, você tem que escolher um outro idioma. E aí, a gente escolhe o idioma da Bíblia, o hebraico, o grego, e está lá, é a língua que os apóstolos e os discípulos falaram. Tem que estudar, se você quiser ser um exegeta, tem que estudar, e não é para invalidar a cruz de Cristo, como o pastor falou erroneamente, é para continuar mantendo Cristo no mesmo lugar de destaque. Ele é o número um para sempre e sempre será o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nenhuma das minhas partes que eu discursei aqui é para invalidar o discurso de Jesus. E se eu já encontrei algum testemunho de Jeová por aí, sabe que eu sou pedra de tropeço. Não tenho nem resquício e nem um pouquinho. Na tentativa, Jesus é Deus, a segunda pessoa bendita da trionidade. Boa. Quatro minutos, professor Eugênio. Essas discussões já são periféricas. Alguém que defende o livre-arbítrio vai discutir com outro que defende o livre-arbítrio. Catolicismo romano é livre-arbítrio, arminianismo é livre-arbítrio, testemunha de Jeová é livre-arbítrio, mormon é livre-arbítrio, adventista é livre-arbítrio. Eles são todos irmãos. Eles discordam na periferia, mas por detrás são todos irmãos, todos defensores do livre-arbítrio. É por isso que é arminiano testemunha de Jeová, é católico arminiano, são todos irmãos. Eles têm diferenças estéticas apenas, de vocabulário, de liturgia, mas no fundo, eles são todos irmãos, eles são todos os adoradores do livre-arbítrio. Para quê? Para depreciar a morte de Cristo na cruz do Calvário. E para isso, você usa o grego, você usa o que você quiser. Agora é o seguinte, eu quero ler o Sínodo de Dorte, onde surgiu os cinco pontos do calvinismo. Eu, essa edição aqui é da Graf Editora, coordenada pelo reverendo Abraham de Graf, e eu gostaria de recomendar essa edição para você, porque aqui ele trata o arminianismo como ele deve ser tratado, como heresia. E olha o que diz aqui, página 35. A eficácia vivificante e salvívica da preciosíssima morte do Filho de Deus estendida a todos os eleitos, dando somente a eles a justificação pela fé e por conseguinte os trazendo infalivelmente a plena salvação. Somente aos eleitos. Se um dia o pastor quiser e o programa quiser, a gente vem debater só o que Calvino e o que o Arminio escreveu, sem entrar em todo esse panorama. A gente pode fazer isso. Agora é o seguinte, qual é o ponto aqui da... O que os católicos arminianos remonstrantes falaram aqui? Heresia número 3. Por sua satisfação, Cristo não mereceu com segurança a salvação para ninguém. É isso que eles falam. Que Cristo não salvou seguramente ninguém na cruz do Calvário. Isso não é depreciar. Não adianta falar só que não deprecia. Isso não é um discurso. Isso tem que ser fato. Isso tem que estar presente na nossa pregação, no nosso ensino. Cristo morreu para salvar. Portanto, Ele salvou. seria a ideia de que poderia ninguém aceitar. É? Entendi. Foi ineficaz. Precisa do homem ainda fazer alguma coisa? Os gálatas estão presentes entre nós. Entendi. Seria nesse sentido. Vou chamar o intervalo. Tá bom? Infelizmente, o próximo bloco é bem curtinho, mas eles vão ter quatro minutos para as considerações finais. Já? Já. Conclusão. Vocês estavam animados que estão animados que passaram bem rapidinho, né? Nem sentiu. Passa rápido mesmo. Ó, então nós vamos fazer desse jeito, tá? Antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus. Parceira aqui do Vejam Só, nós indicamos a Agrade para você que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que quer se preparar para o trabalho ministerial e meu irmão, minha irmã, é fundamental que você se prepare. Código 11, 315-08-19. 315-08-19. Anota, amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas, tá bom? A Agrade tem vários modelos, formatos, tenho certeza que você vai se encaixar em algum deles. Deixo aqui também para você as redes sociais da RIT, vem conhecer a nossa programação, vem conhecer o conteúdo que nós preparamos, tem a rede social, tem o nosso site, no site você consegue acompanhar também a nossa programação, então vai por lá, chega para você poder conhecer um pouquinho melhor do que a RIT faz, lembrando sempre que nosso objetivo aqui é abençoar e edificar a sua vida com as nossas transmissões, tá bom? Então é esse tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui na nossa programação. Intervalo rápido, o beijão só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o beijão só, intervalo rapidinho na nossa conversa, na nossa programação, hoje falando sobre esses conceitos teológicos da expiação limitada, ilimitada, ou universal, e levando até você uma reflexão sobre essas questões e a forma como o texto bíblico nos ensina. Primeiro bloco de muito conteúdo para você, provocação, para você pensar, tenho certeza que foi benção. Neste bloco, os meus convidados, o pastor Paulo Henrique, o pastor Walter Regiane, vão fazer as considerações finais, a conclusão para você do pensamento deles, tá certo? E aí depois, antes de encerrar, eu coloco o resultado da nossa enquete aí. Nesse segundo bloco, o pastor Walter começa, quatro minutos para as considerações finais e conclusão, depois na sequência, o pastor Paulo vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, então, com a fala. Vamos lá, pastor Walter, quatro minutos por mão, por favor. Queria novamente agradecer pela oportunidade, agradecer ao pastor Paulo por iluminar o nosso, e aquecer o nosso debate. Amigo, você que está nos ouvindo, a salvação, o evangelho, é para a glória de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém, e Deus e Cristo, eles só vão obter a glória completa da nossa parte quando nós atribuímos somente a Ele a nossa salvação. nós não temos participação nessa, nada, nós somos passivos, nós recebemos, nós somos como Lázaro, que estávamos mortos já, fedendo, e Cristo vem, sem perguntar para Lázaro se Ele queria ser ressuscitado ou não, Ele ressuscita Lázaro, e depois Ele manda Lázaro sair para fora. Logicamente, que ninguém vai arrastado ao céu, o Espírito Santo, Ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. é como, agora, a semana passada teve o dia dos namorados, né? Então, às vezes, um dos namorados não quer saber do outro, mas o outro faz um trabalho de conquista e acaba conquistando o coração, e assim Cristo nos conquista, o Espírito Santo nos conquista, mas Ele conquista quem? Ele conquista o seu povo, os seus eleitos, as suas ovelhas. E para terminar, eu gostaria de ler um texto e dizer para você, confie só em Cristo, não confie em você, não confie no seu livre-arbítrio, não confie na sua capacidade. Os salvos, os eleitos, eles confiam somente em Cristo. Não se preocupe se você é eleito ou não, se preocupe, se preocupe se você confia só em Cristo. E aqueles que confiam só em Cristo serão salvos, não aqueles que confiam no seu livre-arbítrio, na sua perseverança, na sua capacidade. eu gostaria de encerrar lendo Romanos capítulo 8, do versículo 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Graciosamente. Fé, arrependimento, perseverança. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. É uma pergunta retórica. É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. ou antes? Quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? O livre-arbítrio? Não. Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o Mata do Ouro em todas essas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, nós somos vencedores por meio de Cristo que nos amou. Não por causa de qualquer coisa que a gente faça. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, inclusive nós, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós viemos aqui para defender Cristo e a sua obra, defender o Evangelho. Então, assim como nós não podemos deixar os testemunhos de Jeová nos pautar quando eles estão conversando com a gente, a gente não deve deixar os outros nos pautar quando nós estamos na defesa do Evangelho. Muito obrigado, pastor Valto. Quero agradecer demais o carinho do irmão, sempre o privilégio recebê-lo aqui. Os contatos do pastor, da igreja, estou à disposição no perfil lá do Instagram, oficial do programa. E só para confirmar, né, que a internet te ama. Imagina. Nos dois polos, né? Nos dois polos. O pessoal está frenético lá, frenético. Isso é um bom sinal. É, pode ser. O pior é quando as pessoas não têm nenhum sentimento em relação a gente. Isso é verdade. Isso é verdade. De novo, obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito a vida do irmão. Paulo, vamos lá, quatro minutos também para as conclusões. Zeca, eu sempre estou feliz quando eu venho aqui no Vem É Só, né? Estava conversando com o pastor Valto que eu estreei aqui no programa em 2018. E pelo menos uma vez, num ano, a gente vem umas seis vezes, né? Estou feliz por isso. Eu esperava um pouquinho mais desse debate para adentrar no texto, trabalhar a questão do texto. Infelizmente, ficou devendo. Quando o pastor Valto cita Testimonho de Jeová, que não tem nada a ver com o nosso debate, porque aqui não tem nenhum Testimonho de Jeová, eles nem fazem parte. Eu acho que isso é inviável, nem caberia aqui, porque não tem Testimonho de Jeová aqui, né? Aí ele vai citar mormon, catolicismo, enfim. Na verdade, hoje em dia, isso vai doer, porque eu tenho amigos lá e eu sei que são pessoas boas. Mas, assim, existe muita gente dentro do calvinismo que vai defender aquilo que nem Calvino defendia, que essa é uma das doutrinas. Então, assim, Galatas capítulo 1, versículo 8, fala assim, se algum anjo do céu descer, ele vos ensina outro evangelho. Então, as perguntas que eu fiz para o pastor Valto ter baseado na Bíblia, ele se apegou às institutas, né? Ou o sínodo de Dorte. Então, assim, isso para um teólogo ou para alguém que fala que está na fé diante da verdade é bem lamentável. Mas eu queria finalizar com o texto de Lucas, capítulo 9, versículo de número 55, de novo com a Bíblia, que diz assim, mas Jesus voltando se repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens. E a palavra antrofose, em grego, significa humanidade. Então, é essa palavra que está aqui no plural, inclusive, mas para salvá-los. De novo, em Lucas, nas palavras de Jesus, não é no entendimento de Paulo, não é no entendimento de João, não é no entendimento de ninguém. Jesus dizendo, eu vim para salvar os homens. E de novo, aqui na salvação, a gente não tem o termo eleito. Eu quero agradecer você que tem sempre acompanhado essa programação com essa nossa índole, nosso caráter e sabe que seita e heresia que passa batido e sofre. E você também que tem acompanhado esse programa, curte, compartilha, nos adiciona aí na rede social, no Instagram, você sabe que se seguir, você vai ter muito conteúdo, conteúdo como esse, grego, hebraico, aramaico, latim, tudo que você puder, também francês, para abençoar a sua vida. Zeca, obrigado, cara. Você sabe que eu venho com amor e carinho a toda essa produção do programa Vejam Só e espero não demorar muito para voltar. Um beijo no seu coração e tamo junto na presença de Jesus. Obrigado, obrigado. Amém, obrigado, Paulo. Eu que agradeço demais o carinho do irmão com o programa, com a nossa audiência, a gente que tem feito aí alguns conteúdos aí também pela internet, aí só você dá um Google que você vai achar e estamos passeando por aí também. Tem sido um benção. Deus continue abençoando a sua vida. A todos nós, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, os contatos, o pastor Paulo também à sua disposição lá no nosso canal, no perfil oficial do Instagram, programa Vejam Só, tá bom? Chega por lá. Vamos colocar o resultado da nossa enquete aí e o resultado da enquete será surpreendente. Um total de zero pessoas serão surpreendidas com ela. A morte de Cristo foi para todos ou para os eleitos? Vamos lá, primeira opção, todos 76%. Pelos eleitos, 24%. Ficou surpreso, pastor Paulo? De jeito nenhum. Até eu acho que 24% é muito. é? Porque são poucos que entram por ela. Olha, mas é que o pessoal postou na hora que os calvinistas estavam online. Os meninos têm esse método aí para dar uma força. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje, como eu disse no início, é mais uma daquelas que fica marcada na história do Vejam Só. Muito obrigado. Hoje termina, mas amanhã tem mais. Amanhã nós estamos de volta com mais Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto